O secretário municipal de mobilidade, Horácio Melo, usou um termo até interessante, ajuste fino. Conforme vai passando os dias e os motoristas vão se adaptando a essas mudanças que ocorreram ali no centro de Goiânia, que estão ocorrendo desde o dia, começaram a valer já no último sábado, eles vão fazendo esses ajustes, são ajustes que já eram planejados e outros que eles vão percebendo se o motorista tem dificuldade de passar por uma via ou existe alguma outra via alternativa que facilita a vida desse motorista. E dessa vez, então, vai ser feita uma nova intercorrência, uma nova alteração na Rua 10, ali no centro. O Horácio Melo vai falar um pouco mais, vai explicar um pouco mais sobre como vai funcionar essa nova alteração ali no centro de Goiânia. Vamos ouvir. Na Rua 10 já estamos fazendo uma nova conversão, que já estava planejada, para que as pessoas que vêm da Praça Universitária, que não podem virar mais a 94, porque ela tem sentido contrário, à esquerda, vão logo depois da Catedral poder fazer a conversão à esquerda. Isso já estará sendo feito hoje, provavelmente amanhã, essa circulação estará permitida, no máximo depois da manhã. Então, quem vem da Praça Universitária, para evitar a Praça Cívica, poderá virar à esquerda, no novo taper, no novo deslocamento ali à esquerda, e acessar até 83. Então, esses ajustes finos, alguns já planejados e outros monitorados, estão sendo feitos permanentemente. Pois é, né, Ju? E a gente lembra, né, que essas alterações começaram a valer no último sábado, e são alterações para o BRT. O anel interno da Praça Cívica, ele foi fechado, né, para a concretagem daquela pista, para suportar aí a passagem desses veículos do BRT. E essas obras vão durar 75 dias, mas vale a gente ressaltar e lembrar constantemente que todas essas alterações são permanentes. Então, ali foi colocada faixa, né, tem agentes, mais de 80 agentes, né, de trânsito, estão espalhados ali pela região justamente para facilitar a vida desse motorista. A gente está acompanhando diariamente, né, todos os dias a gente mostra aqui para o nosso telespectador que o trânsito, ele fica um pouco mais complicado no horário de pico, mas isso faz parte desse processo de mudança e de adaptação desse motorista. E aí é parte, né, importante da secretaria justamente ir vendo quais são os pontos de estrangulamento, quais são os pontos para facilitar a vida e fazendo esses ajustes e adequações, Ju.